Agora vem pra cá porque a TV Atalaia mais uma vez abre espaço para ajudar uma família que está aflita após o desaparecimento de um homem de 35 anos que tem problemas mentais. Segundo a irmã, ele sempre saía e voltava, mas dessa vez está demorando muito. Vinícius Mecenas conversou com a mulher e tem mais detalhes. O homem que está desaparecido atende por João de Deus dos Santos. Ele tem 35 anos de idade e é residente aqui do loteamento Palmares, que fica no município de Nossa Senhora do Socorro. A família está muito preocupada porque desde o último dia 11 de dezembro ele não voltou mais pra casa. É aqui a residência que ele vive. O João tem sérios problemas mentais, uma síndrome. E é essa história que a gente vai conhecer melhor agora. E essa daqui é a residência em que ele morou por muitos e muitos anos. Com a gente aqui, parte da sua família, a dona Joel, uma Jéssica, que é irmã, familiares aqui do João de Deus. Quer dizer, vocês já procuraram desde o dia 11, mas até agora sem sucesso? É, sem sucesso. Porque ele aparece, quando ele vê a pessoa conhecida, ele foge. Ele já fez isso outras vezes? Já, já fez. Agora já fez três vezes. Três vezes que ele foge. Que ele foge. É. Duas vezes, aí espancaram ele. Da primeira vez espancaram ele, quase mataram ele, pra banda da pista nova, né? Aí a Samu levou. E outra vez foi lá pra banda do Marco Feire 3, que espancaram. Quem levou foi a Samu. Pegou também e levou. Aí eu já fui encontrar com ele lá no Hospital São José. Agora me fala o seguinte, ele sofre de problemas mentais, né? Ele tem uma síndrome, aqui tem dos laudos também, né? É, ele tem um distúrbio mental. Aí se ele não tomar o remédio, aí ataca. Aí já tem dois meses que ele tá com crise. Infelizmente vocês não têm nenhum resultado, né? Não, não. Ele vai pro Hospital São José, aí passou 15 dias, depois teve alta. O João de Deus dos Santos, ele já foi visto em outros municípios, né? Já, foi visto em Itabaiana, que era onde meu pai morava, mas ele, né? Em Itabaiana, no Barra Américo, já virou ele lá, perto da Petrobaix, por ali, pela rua. Inclusive essa última informação que vocês obtiveram, né? Sobre o paradeiro do João de Deus, ele tá com um machucado, né? É, eu fiquei sabendo ainda agora que virou ele pra banda do Barra Américo, com um corte na cabeça. Eu acho que espancaram ele, né? Como é que fica a família dentro da sua sua conversa? A família fica aperreada, né? Com medo de receber uma notícia ruim, né? Tem quatro anos que ele tá morando comigo. Aqui mora quem com vocês? Mora eu, ele e meu marido. E como é a relação dele com vocês? Ele é uma pessoa agressiva? Ele é tranquilo quando tá, assim, medicado? Não, ele é tranquilo quando tá medicado. Agora, quando tá num surto, aí ele fica meio agressivo. É um pouquinho, né? Agressivo. Qual é o apelo? Eu queria que você olhasse aqui pra nossa câmera, nossas imagens aqui do Augusto Baiano, e fizesse esse apelo, né, pra os nossos amigos e amigas de casa que tiverem informação sobre o paradeiro do João de Deus. Esse homem tem 35 anos, tem, sofre de problemas mentais. Qual que é o apelo que você faz pra que ele retorne pra casa? Até quem saiba de algo, né, poder colaborar com a ajuda da família. Eu gostaria que alguém que visse ele pudesse me ajudar pra pegar ele, pra internar ele. Porque, às vezes, ele vê gente conhecida, que manda ele vir pra casa, mas só que ele não vem, por ele mesmo ele não vem, entendeu? E pra não acontecer uma coisa pior, a gente receber uma notícia ruim, que ele pudesse me ajudar pra encontrar ele, pegar ele, chamar a SAMU, chamar o bombeiro e levar-se ele pro hospital pra se recuperar. Essa ajuda. Aqui estão as palavras da Joelma, ela que é irmã do João de Deus, tá aqui no seu colo, ó, é medicamento, vários medicamentos, né? É. É lá o do médico, de várias internações, do seu estado de saúde, da sua condição. Família aqui, todo mundo presente, né, fazendo esse apelo. Pra você que está nos acompanhando, se tiver alguma informação que possa colaborar, né, de onde está o João de Deus sobre o seu paradeiro, entre em contato, né, entre em contato aí com o pessoal pra dar essas informações e ajudar a fazer com que o João volte pra casa pra que ele receba todos os cuidados necessários. Olha, o apelo que a gente faz também é pra que você, caso tenha alguma informação que possa ajudar a família, você passe que, com certeza, vai ser de muita valia pra essa família que está desesperada. Mas, vamos evitar os trotes, porque, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam desse momento de fragilidade das pessoas pra passar trote. Então, só entre em contato com essa família se realmente você puder ajudar com alguma informação que possa localizar o João de Deus.